Você sabe, Davi, que você falando tudo isso, permite que a gente possa, a propósito de uma publicação como essa, que é uma publicação que toma posição, eles têm um partido, eles tomam partido crítico e etc., mas ao mesmo tempo permite a gente afirmar o princípio da tolerância, mas aquela tolerância que não trabalha com a questão das concordâncias, porque as concordâncias não são problema. Quando a gente concorda, a gente não tem problema. A gente tem problema com as discordâncias, e não só com as discordâncias, mas com a sustentação delas. Como é que a gente sustenta as nossas discordâncias sem agredir o coleguinha? Em outras palavras, esse é o nosso ponto hoje. Hoje a gente está... E eu gosto do que você fala, Davi, porque eu tenho a impressão de que, se você me permite, a imagem que você me traduziu aqui foi a seguinte. É como se eu estivesse dizendo assim, Jonas, a gente... Nada de errado em você ter um pensamento criacionista, em você ter uma outra possibilidade de interpretação que seja, inclusive, contrária ao criacionismo. E tem várias aí. Ok. Apesar de ter uma raiz que seja a mesma, existem as tonalidades aí, existem zonas cinzentas, etc. Mas o que é curioso é que, em algum momento, a gente não só esquece a pluralidade, esquece tudo isso, mas a gente não consegue, a despeito dos posicionamentos divergentes, diferentes, trabalhar com uma ideia em que a imagem não seja de um bisturi, mas de um serrote enferrujado. A ideia que eu tenho é que, às vezes, a gente entrou nessa discussão que permite pluralidade, sobretudo na esfera da ciência, com um serrote enferrujado. E a gente está precisando usar a bisturi aqui. Usar a bisturi e precisava entender qual é o nosso teatro de operações. Porque o que a gente fala muda de acordo com o teatro de operações. Eu creio que, para um diálogo importante, mesmo dentro do nosso contexto teológico, cristão, de igreja cristã e tudo, esse reconhecimento de uma certa pluralidade de ideias, ele é importante, ele deve partir da premissa de que existe um Deus, de que ele falou. Eu creio que a premissa escriturística aí se torna importantíssima. Eu tenho interesse em ter debates com quem não crê em Deus, ou por interesse apologético, ou até porque pode me desafiar, melhorar a minha perspectiva, tem várias razões, mas ali não é um processo tanto do trabalho construtivo. O trabalho construtivo vai ser muito mais fácil com quem estiver partindo de alguns pressupostos compartilhados. A existência de Deus, eu creio que ele existe, que ele falou, e que o mundo manifesta a glória dele, porque ele se revelou de forma especial e de forma geral. Agora, uma vez que eu estou dentro desse campo, aí eu tenho que entender que existem círculos concêntricos, onde, a partir de um cerne comum, eu me abro às discussões plurais. E parte do bisturi não é só no momento da cirurgia saber como cortar para não cortar com o serrote, mas é saber aonde que tipo de intervenção é preciso. Para ser bem direto, se eu e você formos membros de um mesmo presbitério e formos examinar um candidato para o seminário, nós vamos usar certo grau de severidade para verificar se ele acredita na historicidade de Gênesis 1 a 3, muito mais aguçado do que na hora de um debate público com alguém que também confessa a fé em Cristo, mas que não estamos tomando o mesmo passo. São círculos diferentes e eles são concêntricos. Vai afinando, os requerimentos vão ficando maiores. Legenda Adriana Zanotto